Considerado um dos principais pontos de encontro em Marechal Cândido Rondon, o Lago Municipal atrai todos os dias um grande número de frequentadores. Nesta época do ano, a quantidade de visitantes aumenta. Alguns estão de férias e aproveitam o dia para relaxar. Tem também aqueles que usam a pista de caminhada para praticar atividades físicas. A dona Lídia costuma se exercitar quase todos os dias no lago. Ela conta que nos últimos dias percebeu a diminuição da iluminação no entorno da pista. Tem muitas lâmpadas que estão queimadas, então a gente se sente mais seguro durante o dia. À noite o pessoal fica um pouco, às vezes depende do dia, tem pouco movimento, daí o pessoal que gosta de praticar o esporte fica um pouco mais com o escuro, fica um pouco mais com medo. Segundo o secretário de Agricultura e Meio Ambiente, responsável pelo local, as lâmpadas queimadas serão substituídas nos próximos dias. A nossa preocupação agora para 2020 é recuperar essa iluminação, poder dar um pouco mais segurança, dar uma melhor visibilidade para o nosso lago municipal, poder utilizar também até mais tarde da noite, com mais segurança. O parque possui dois banheiros públicos. Além da ação de vândalos que depredam os sanitários, um dos banheiros apresenta problema na fossa e sempre que chove precisa ser interditado. Como foi feito em cima do banhado, se você cavocar naquela grama 30 centímetros, ela brota água. Então nós temos um problema com as fossas nossas lá. E nós não podemos jogar dejetos diretamente na fossa, né, que vai cair dentro do lençol freático. Então vai cair diretamente dentro da água. Isso nós não podemos fazer. Nós temos que achar uma solução para isso. Se fizermos lá uma caixa maior, para poder fazer recolhimento com um bombeamento para um caminhão, né, para esgotar isso de forma correta, daí nós podemos utilizar aquele banheiro e abrir novamente. Há cerca de cinco meses atrás, durante a construção desta quadra de vôlei aqui no lago municipal, quadra que ainda está inacabada, os funcionários da obra, de uma empresa terceirizada que fizeram essa obra, eles acabaram utilizando um dos banheiros públicos aqui do lago. Esse banheiro que vai aparecer lá no fundo da imagem. Eles acabaram utilizando o banheiro masculino como uma espécie de depósito de materiais de construção e ferramentas. O problema é que a chave foi perdida e desde então o espaço continua fechado. Outra dificuldade enfrentada por quem usa pista de corrida são as ondulações existentes em alguns pontos. De acordo com o secretário, esse e outros problemas devem ser resolvidos com a execução de um projeto previsto para esse ano. Os reparos devem começar na margem do lago, que sofrem com o desbarrancamento. Nós temos outros projetos também para o lago, para trazer um parque itinerante, melhorarmos as calçadas lá, então nós vamos fazer um trabalho. A recuperação também em torno, a cintura do lago também e junto com os engenheiros da prefeitura, nós vamos tentar recuperar agora com o pé da maruá, depois uma colocação de tera e de novo uma ancoragem, uma cintura de grama em cima, para zelar e para dar mais segurança também à população que ela tanto utiliza. Tchau! Tchau! Tchau!